Música 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 Amém. 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 Por isso, eles têm um impor de um projeto que eles acham. Eles têm um projeto de trabalho do mundo, mas eles têm um projeto de trabalho. Mas eles têm um projeto de trabalho estudante, e eles têm um projeto de trabalho. Sim, eu quero dizer, eu quero te dizer, então eles estão em um projeto de trabalho. E aí eles têm um projeto de trabalho, como é expositório, eles estão expostando a história. o pastor e no entro man I said oh I watch it yeah 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 and soon maybe we were not going to be a NTRC any friend expository and no you could be sorry about a pen and you really might never follow near do so do so near me and you money and I'm a man I'm not a man last time pastor a lot to do me by me yeah yeah man I said yeah okay yeah E oh, oh, oho, oh! Não, 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 não. Aleluia. Yes. Amen. Bom dia. 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 o texto vai no meio e não é meu rapido zus dente e